Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal. Neste vídeo especial quero mostrar uma novidade que eu encontrei no AliExpress. E como sempre, meus vídeos sempre sem enrolação. A gente já vai logo pro conteúdo. Eu já vou abrir aqui ó, este tablet. A loja oficial é a Octel Oficial Store. Ela está desde 12 de julho de 2020 no AliExpress e tem uma boa pontuação aqui de vendedor e de loja, enfim. O tempo de envio tá um pouco abaixo da média, mas vamos ao que importa. Tá aqui ó, Mundial galera. É um Octel RT2, um tablet robusto e vocês vão ver o quanto o bichinho é potente. Aqui já vamos ter uma prévia, né? O que mais chama atenção nele? 20 mil miliampere de bateria. Galera, é bateria pra muita atividade, seja o qual for o público, vai dar conta. Pelo menos é o que diz aqui no anúncio, tá? O processador é um MediaTek 8788. A gente vai fazer uma breve análise, assim, comparando ele com outros tablets do mercado. Inclusive, é o que eu mais apresento no canal, que é o Lenovo Shell Shin Pad Pro, versão P11 Pro. E o T-Class, que é de acordo com a resolução deste tablet aqui, deste, tá? 16 megapixels de câmera frontal. Dá tanto um pau de câmera no T-Class quanto no Lenovo, tá? 8 GB de RAM, 128 de memória RAM e proteção à prova d'água, etc e tal, profundidade, enfim. Tá aqui as cores que eles oferecem. A versão laranja e a versão black. Estará disponível em breve e o preço está estimado pra R$ 1.344,20. Mas vamos descendo. Frete grátis, proteção ao consumidor de 75 dias, garantia de reembolso, né? Mas não tá oferecendo pra gente frete grátis pra devolução. Galera, então assim, isso eu não curto muito, porque na devolução a gente acaba, às vezes, tendo que pagar o frete pra enviar pra eles. E se você for taxado e tiver que enviar, você perde o frete e perde na taxa, galera. Se a taxa, essa taxa, esquece. Você não vai ser reembolsado. Muito provável que não. É nossa responsabilidade como consumidor no Brasil. Informações gerais. Vamos direto ao ponto aqui, ó. Primeiro, Emitec 8788. Eu deixei aqui na tela aberta descrição do que é o Oi, o MediaTek 8788 e o que ele oferece em desempenho para o tablet. Aqui tem toda a descrição. Vou deixar na descrição do vídeo pra você dar uma lida, tá? Pra você que não entende ou não conhece. Eu dei uma lida, eu confesso, eu dei uma lida e confesso também que eu não entendia muito de processadores para tablet. Sei que o meu Samsung é o Exynos, né? Exynos. Eu sei que existe o MediaTek, Cortex, Snapdragon. O meu tablet é o Lenovo, o Xiaomi Pad P11 Pro e o Snapdragon 730, tá? Que eu acho um excelente processador pra jogos. Mas voltando a este tablet. A tela dele é 10.1 polegada, que tá equivalente ao T-Class P20 HD, que eu já comprei e já revendi para um cliente, mandei para outro estado, com todos os acessórios, até brinde de fone de ouvido e etc e tal. Que também tem 10.1 polegadas, tá? Então, e com resolução de 1920x1200. Assim como este tablet aqui também oferece isso. Tá aqui, ó. 1920x1200 ou vice-versa. Memória 8GB de RAM, 128. Capacidade de bateria é 20.000 mAh de bateria. As câmeras, as duas oferecem 16mm, 16mm frontal e traseira. Por isso que eles optaram por esse processador MediaTek. Ao decorrer do vídeo eu vou falando. Pra suportar tanto a eficiência da bateria, quanto as câmeras que ele utiliza. E também pra suportar toda essa resolução que ele promete aqui no anúncio. O diferencial desse tablet, galera, que tá anunciando aqui, é a capacidade também de aceitar dois chips de operadoras, dois nano cards. Ou você pode utilizar um cartão de memória pra expansão e utilizar um nano card. E o mais legal que é a expansão desse tablet, ele aceita, galera, 1TB de memória pra cartão de memória. É muita memória que eu não vi ainda em um tablet anunciado nesses sites, tá? Não posso dizer da Apple porque eu não sou um fã da Apple. E o GSM, né, global, que a gente consegue ter tanto sinal de rede no tablet utilizando o nano card, ou a gente pode fazer ligação LTE. Então, galera, assim como o Teclast, que também oferece essas ligações, se a gente for descer aqui, ó. A resolução tá aqui, tá? 4G, 4GB e Full HD. Lá também oferece Full HD. Ele também oferece o duplo 4G, ligação e network. Mas não diz se é possível usar dois nano cards, mas um cartão de memória e um chip de operadora, você consegue, tá? Vamos descer um pouco mais o anúncio, os flyers deles, ó. Full HD, display durável. Sobre o designer dele, a gente vai falar um pouco, né? A bateria, 33 watts de bateria e promete rápida carga. Nós sabemos que relacionado à bateria, o Lenovo oferece 20 watts de carga, que eu considero rápido, galera. Eu tenho o meu tablet Lenovo, que já te impede aqui, e eu não tenho quem reclamar da carga dele. Até que é rápida, porque eu não fico o dia inteiro, 24 horas com o tablet na mão, é só quando eu vou estudar, quando eu vou navegar, quando eu vou assistir um vídeo rápido no YouTube. Às vezes eu tô editando aqui, o vídeo tá sendo renderizado, eu tô assistindo um vídeo também, dificilmente eu jogo, tá? Enfim, contra 20 dele. E o P20 HD, relacionado à bateria, antes de falar da bateria, é um vídeo direto, sem muito cortes, tá? Aqui, ó, aceita o SIM, card e o cartão de memória, pra expansão da memória interna. E você consegue fazer ligação também, né, nesse tablet aqui. Relacionado à bateria, vamos comparar um pouco aqui da bateria. 33 oferece uma carga rápida de bateria. No P20, a bateria só tem 6.000 mAh. Óbvio que vai carregar mais rápido, não precisa de um 33 watts pra fazer isso. Mas olha aqui, ó, atinge 7 horas de reprodução de vídeo online. Porém, ele administra bem essa carga da bateria. Mas aqui no anúncio, o problema é que eles não dizem quanto tempo, e qual é a potência desse carregador que vem nesse tablet, né? Vamos ver aqui, ó. Infelizmente, a gente não consegue ver aqui a potência do carregador dele, mas eu não acredito que passe de 20 watts, tá? Mas uma coisa interessante que eu vi aqui, ó, o Bluetooth deste T-Class, P20 HD, é o Bluetooth 5.0, que é um Bluetooth mais atualizado, tem mais compatibilidade, a gente sabe que a falha de conexão é melhor, etc e tal. Já esse daqui, o Bluetooth dele, é o 4. alguma coisa, tá? A gente vai ver isso aqui. Uma coisa bacana, depois da bateria, é o processador que eu já falei, e essa proteção aqui, a prova d'água, imersão até 1,5m, muito bom, não vai estragar, segundo o site. Android 12, ponto. Ficou na frente do T-Class e na frente do P11 Pro ou P11. 8GB de RAM, na frente do Lenovo P11 Pro, porque só vai até 6, e na frente do T-Class. Acima disso, galera, só comprando o P12, que deve ter mais memória, se não me engano, tá? E do All-Sync slot, né? Aqui ele diz que foi desenhado para ser robusto e confiável, ou seja, galera, o designer dele aqui, ó, é bem estilizado, bem para quem curte esses designers mais gamer, então, ele foi feito para isso. Aqui a bateria, que ele promete carga rápida e uma duração por longo tempo, né? Vamos ver aqui, segundo o anúncio, 900 horas de stand-by. 15 horas de vídeo contra 7 horas de vídeo do T-Class. E com certeza o Lenovo vai oferecer, eu não lembro de tudo, né? Mas a gente tem que visitar aqui para ver quantas horas de vídeo, ó. Tá tudo em chinês, galera, não vou entender nada aqui, mas enfim, tá aqui, ó. Meu Deus, tudo em chinês, acho que 48 horas é stand-by, mas enfim, de 8 a 16 horas, né? Vamos, convenhamos. E o bacana desse tablet aqui, ele tem a carga reversa, você pode utilizá-lo para fazer recarga em outro aparelho. Cara, isso é sensacional. Quem não tem um tablet e um celular na mão hoje? Computador, celular e tablet. Muita gente tá assim hoje no Brasil. Mais potência com a carga reversa. Tá aqui, ó, o anúncio mostrando durabilidade para alguns extremos, né? Enfim. E esse design era rojado atrás, ó, para você segurá-lo, para que não caia também, né? Diz aqui que passou por rigorosos testes, como choque, queda, baixa e alta temperatura, umidade e etc, galera. Depois vocês dão uma lida aqui, ó. Tá aqui, água, queda na pedra, exposto, acho que é o sol, ó, gotas, águas, não sei. Batida na pedra, caída na... Ficou na areia, submersa ali na areia, não aconteceu nada, não entupiu os negócios. Uma performance sólida. Então, eu falo aqui dos processadores dele, ó. MT-8788, que é um processador de octa-core, incorporados com 4 Cortex 1A73 e um A53 Core. Esse A53, eles colocaram aqui, ó, se você ir no site da MediaTek, esse A53, ele cuida da eficiência da bateria do tablet, através do seu Cortex 53. Já o 73, que está oferecendo no tablet, ele utiliza para cuidar do alto desempenho do tablet, alta performance e um poder eficiente. Segundo o site, ele oferece 25% a mais de eficiência na bateria, 20% de eficiência na transferência de dados e 25% de video smoothness, que é suavidade de vídeo. Expanda seu espaço para trabalho e jogos. Ou seja, com esse 8 GB que ele oferece, você vai conseguir maior desempenho, tanto para jogos, para vídeos, para memória RAM, memória ROM interna de 128. E, galera, o que eu falei para vocês, 1 TB de armazenamento, utilizando o cartão de memória para expansão que esse tablet oferece. Até agora eu não vi no mercado um tablet que consegue dar tanta memória interna para a gente poder utilizar para expansão, para instalar nossos jogos, etc e tal. Display muito visível, né? Está aqui, ó. O display de 1920, resolução 14.4 por 9, um aspect ratio e Armored com vídeos anti-scratch. Ele oferece uma tela anti-riscos, tá? Com 350 nits de brilho. Claro, aqui a gente sabe que o brilho provavelmente está mais fraco que este teclaste e mais fraco que o Lenovo também, né? Não há nada aqui. Eu não acho que isso aqui é um brilho tão alto assim. O Lenovo, se a gente dá uma pesquisada no Google, vai ter um nits provavelmente maior que isso aqui. Relacionado ao nits, chega a variar entre 500 a 600 nits, que está relacionado ao brilho da tela, tá? Máximo. O P11 Pro, por exemplo. Já esse aqui, o Teclaste, vamos ver. Galera, eu não consegui achar o nits do Teclaste, mas com certeza não dá para ter certeza, tá? Tem que dar uma pesquisada no site lá. Mas eu achei que o brilho aqui talvez seja aceitável. Digamos que no meu tablet, por exemplo, galera, eu vou falar para vocês que eu não utilizo o tablet no brilho máximo. Eu utilizo 25% do brilho. Não sei se é tão necessário assim, tanto brilho na tela de um tablet. O brilho no médio, para mim, está ótimo. Tá? Então, assim, eu poupo bateria e não deixo muito brilho nos meus olhos. Então, não sei se é tão necessário assim, acima de 350 realmente, já uma vez que eu não utilizo 600 nits de brilho na minha tela. Conectividade remota e comunicação. Captura de movimento, guarde sua jornada, é aquela propaganda toda, né? Eu já falei dos nanos, né? Olha aqui, isso que eu tinha falado para vocês, a entrada para cartão de memória com um buraco para proteger com aquela película de borracha, né? Tá aqui, em um dos lados dos slots, você consegue substituir o cartão de memória pelo nanocard. E do outro lado só cabe o nanocard. Você taca lá dentro e pronto. Manda braço no que você vai fazer. O Bluetooth que eu falei é o 4.2, o Wi-Fi é Dual Band Wi-Fi, 2.4 GHz, tal, 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 e o 4G que ele falou que oferece aqui, tá? Autofalantes, vamos lá, galera. Lenovo a gente sabe que o JBL é o maior diferencial desse tablet que eu tenho aqui, o autofalante, galera. Eu não ouço, eu ouço nos 50% e para mim está alto, está ótimo. Galera, a parte de vídeo, série, é excelente. Eu não tenho que falar, o melhor tablet em custo-benefício para alto-falante. Tá na frente. Agora esse daqui. Speak Dual Speak, ou seja, dos dois lados, tem tablets que tem embaixo, em cima, eu acho isso horrível. Este tablet aqui, por exemplo, da T-Class, o alto-falante é embaixo, galera. Isso eu acho péssimo, porque nossos ouvidos são esquerdos e direitos. sons que saem pelas laterais é melhor. Disposição de som dentro da nossa casa, se a gente for fazer um layout bacana para você curtir seus filmes, você vai colocar os alto-falantes de modo que venha pelas suas laterais, quer mais imersão, alto-falantes que vem de cima. Aquele estúdio bem em surround mesmo, sabe? 5.1, 7.8, etc e tal. Quanto mais sons vindo de várias direções, melhor a ambientação. Então, assim, para mim, o alto-falante aqui dele foi muito bem pensado, dos dois lados. Mas aqui não fala, galera, que tipo de alto-falante é. Está vendo aqui? Só fala Double Speakers. Pode ter uma imersão divertida, maior alcance das frequências, enfim, né? Está relacionado a baixos mais profundos, Deep Bass. Meu inglês não é tão bom, mas dá para ter uma noção do que eles falam aqui. Mas não fala que tipo de alto-falante ele acompanha. E isso deixou a desejar aqui no anúncio. Android 12, galera. Sinless System. Isso daqui, sensacional. É um tablet para um bom tempo, para você utilizar com todas as atualizações. Diferente do Lenovo, que parou no 11. Até agora a gente não tem anúncios do Android 12 para ele. E isso sabemos que vai comprometer ele um tempo. Uma hora vai comprometer. E o GPS que tem Gloness e o Galileu, né? Penseando do Google aqui, Gloness é sistema de navegação, tá? O Galileu está relacionado à navegação por satélite. É isso, galera. Está aí um tablet. Na minha opinião, é um tablet para quem gosta de jogos, para quem precisa de atividades contínuas e não tem tão tempo para ficar carregando toda hora, mas se precisar, o carregador é carga potente, mas dá conta por horas e horas de atividades. Para quem gosta de um design um pouco mais arrojado, diferente do Lenovo ou do Teclast, por exemplo, que é para quem gosta de um designer mais fino, mais leve, para quem não quer tanto desempenho e eficiência. Agora, para quem quer ir, para quem quer ter uma tela pequena, para quem gosta de uma tela um pouquinho menor, esse tablet é indicado. Eu já vi gente dizer que tablet só pode ter 9 polegadas. Isso mesmo, galera. Eu já vi gente falando que prefere tablet com 13 polegadas. Meu chefe, por exemplo, gosta para ler partitura. Isso é muito melhor. Para mim também, até gosto. O meu, eu estou de olho em um de 12,6 polegadas. Então, assim, para ler partitura, tela grande. Para quem gosta de coisa mais compacta, para levar na bolsa, para fazer estudos, anotações, assistir filmes, maior desempenho de bateria, este aqui eu recomendo, galera. E para você que quer adquirir o tablet ou quer comprar antes do lançamento, eu vou deixar o link na descrição. Se tiver cupom, vou deixar também para vocês poderem ter um desconto bacana aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessa novidade que eu encontrei aqui. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Divulguem esse aparelho para quem tem interesse. Espero vocês também no próximo vídeo. Agradeço já a sua participação por ter assistido o vídeo, por ter se inscrito no canal, ter dado sua curtida, seu comentário, porque o canal só cresce graças a você, galera. Isso mesmo, agradeço do fundo do meu coração, de verdade mesmo, galera. Fico por aqui, fique com Deus. Deus continue abençoando o seu caminho. Até a próxima. Tchau.